Tá bom, vamos lá, vamos pegar uma simples arma pra começar o Minecraft, fazer tudo normal e... Basalto! Esse é o Minecraft, mas os drops são aleatórios. Todo bloco que você quebrar, ou um mob que você derrotar, vai dropar algo totalmente diferente. Sendo assim, toda a lógica do jogo muda. E o meu objetivo vai ser conseguir vários itens pra ficar poderosos, ligar o portal do fim e derrotar o Ender Dragon. A questão é, será que eu consigo fazer isso sem morrer, com todos os drops aleatórios? Se quer saber, se inscreve e vê até o final. E se tudo drop é aleatório, a gente começa pelo mais fácil, a terra. Ué, eu tô achando que a terra não dropa nada. Tá, não, mas a terra sem grama sim, né? Ué, tá, bacalhau cruz, já temos o que comer, muito bom, muito bom. Se bem que eu não tenho como assar, né? Bom, vamos quebrar uma grama? É, eu não consigo ver muita utilidade pra uma vela marrom, mas vamos quebrar árvore. Pelo menos uma madeira pra fazer uma bancada de trabalho a gente pode ter, né? Oh, conseguimos! Bancada de trabalho, ah, mas eu não tenho pedra pra fazer fornalha, né? Espera aí, eu tive uma ideia. Primeiro de tudo, vou fazer mais uma bancada de trabalho, vou fazer lajes e escada. Pronto. Agora, eu quebro a bancada de trabalho. Cama. Vou quebrar a escada. Nada. A laje. Outra escada. A vela. Porta. A porta. Pelo amor de Deus, cara! Tábua. O escadronco? Nada. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer uma picareta e uma pá. Quero quebrar a neve fofa, que dropou uma planta, uma vaga de planta ancestral. Pelo amor de Deus, cara! Quero quebrar também a terra normal agora. Terra com grama não muda nada. Bloquinho de neve. Se quebrar com a mão. Hum, interessante. O problema é que aqui só tem neve fofa, não. Eu queria quebrar uma neve normal pra... Aqui tem, tá. Ah, pelo amor de Deus! Se derrubar o porquinho, o que será que acontece? Que bloco é esse? Isso que é um concreto? Cimento. Ah, já consegui perceber nesse pouco tempo que vai ser bem difícil usar o Minecraft. E pra mais desafios como esse, não esquece de já se inscrever e deixar o gostei nesse vídeo, que é muito importante, fechou? Agora, como eu sou um cara sortudo, eu vou andar 20 blocos pra frente, vou acabar pra baixo e eu vou ter sorte. Fica vendo, fica vendo. Pronto, acabar pra baixo e quebrar a pedra. Ah! Ah, já que eu vim com essa boa, pelo amor de Deus, cara. Ao menos fome eu não vou passar, já que eu tenho um bacalhau. O legal é que eu posso sair quebrando literalmente todos os blocos que eu vejo pela minha frente, porque tudo vai dar algo diferente. Geronimo! Vamos ver a areia? Vamos ver a areia? Vamos ver a areia? Oh, areia, eu quero te ver, cara. Paia, tá bom? Temos aqui cascalho. Isso aqui é o que mesmo? Aqueduto. Não, aqueduto não, né? E esses matinhos da água? Escada, né? O que será que vai dar pedra? Será que vai ser o ferro, o carvão, a argila? E panfleto roxo. Tá bom, vamos testar o carvão. E pedra, 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 pedra. Hum, até que não é ruim. E o diorito, o que será que ele me dá? Observador. O andesito. Porta. É que pra quem não sabe, esse bloco de ouro bruto, quando esquentado, eles não dão um bloco de ouro. O que vai dar pra gente algumas ferramentas boas Mas, para isso, eu preciso de uma fornalha Que eu ainda não tenho Tá de brincadeira comigo A galinha ropa ovo de Ender Dragon É, pena que isso não faz o Minecraft ser zerado, não adianta de muita coisa Temos várias flores aqui, vamos ver que essa aqui dropa Que essa aqui dropa Que essa daqui dropa Que essa daqui e essa... Sua porcaria, pelo amor de Deus A real é que pra gente poder zerar o Minecraft A gente tem que passar por alguns passos A gente precisa ter itens de madeira, pedra, ferro, diamante e naderita Às vezes, dá pra fazer alguns passos como itens de ouro E com ela, a gente pode pular outros passos Mas tudo depende de sorte Porque eu não sei como conseguir esses itens O que eu sei é que vale a pena quebrar tudo o que é diferente Então, abóbora Argila Também vou quebrar um pouquinho de terra aqui, né? Pra gente ter um pouquinho mais de peixe Tá, eu tô vendo o Creeper Qual é a chance do Creeper ser a solução pra ter pedra? Não explode, por favor, não explode Ah, parceiro, explode não, por favor deus Tome Ui, cabalo Nem ferrando Por incrível que pareça A gente acabou de pular vários passos do Minecraft Com um simples bloco de diamante Agora temos uma picareta e um machado Acho que o ideal agora seria a gente achar uma vila Pra ter algum tipo de alimento bom Então, vamos mimir Ah, acabei de parar pra pensar Que se eu não dormisse Ia ter mais Creeper pra derrotar E daí eu ia ficar com tudo de diamante, né? Mas tá... Achando que ia recuperar minha cama Bom, pra lá é só neve Então vamos pra esse lado aqui Se bem que agora eu consigo quebrar pedra, ferro e até outros minérios, né? Vamos ver o que pedra dropa Ah, eu já tinha quebrado pedra antes, não é verdade? É porque assim, os drop mudou, mas a minha burrice é a mesma de sempre Opa, opa, opa Olha o que eu tô vendo bem ali Quebra, 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 quebra Peraí, se eu descascar a madeira e quebrar ela? Legal É uma maneira de conseguir mais madeira O que é bom Tomem Uh, capacete, boa E a vaquinha dropa Oh, mais minérios Tem mais alguma vaca por aqui? Pior que não Bom, mas por enquanto a gente já tem como fazer algumas coisas boas Uma bota, uma calça e até um peitoral E vai sobrar pra um escudo Achei outra vaca Vamos aproveitar pra derrotar ela Por que que Falou? Você não tinha dropado nada Porque com esses ferros que pode dropar agora Ué, dropa mais aquele diamante A gente pode fazer algumas coisas Como, por exemplo Um balde pra poder fazer um portal do Nether Um bloco de ouro E um bloco de lápis lazuli E um de esmeralda E o motivo disso é Simplesmente quebrar eles e ver o que vai dropar Paia Muito paia Mais paia ainda Até começou a chover O item que eu queria muito era uma fornalha Pra gente poder esquentar esses peixes Ou arrumar outro tipo de comida Ó, agora tem terra Uma flor que dropou outra Ah É, a parte boa desses biomas é que tem várias cores de flor Que são blocos diferentes, querendo ou não A gente pode testar quebrar todos Ó, bloco de mel Eu amo o contraste dessa vila Que numa parte tá Uma casinha bonita Uma casinha meio podre Tudo neve e tranquilinha E logo abaixo tá Caos, trevas, fogo E tem um pessoalzinho fofocando tranquilo ali Poxa, quebrar o pedregulho Quebrar a madeira Quebrar o vidro Quebrar o teto Quebrar a grama de caminho Quebrar a laje que ela dropa Quebrar a madeira que ela dropa Uh, legal Ah, velho Só a porcaria na real Tá, vamos quebrar o fenda Pra conseguir alguns pan... Ah, verdade Bom, pelo menos dropou vários blocos Vamos ver o que todos eles dropam Uh, um montão de lixo A parte boa é que bem aqui, ó Tá cheia dessa alçapão Que dá para isso que tem bom, né Ó, ganha até a experiência Uh, mineirinho de esmeralda O que será que dropa? Ó, para os minerais mais raros Drop tá meio porcaria, né A real é que a vila Não tem muitos blocos diferentes Pra gente testando Então a gente só vai ter quebrar Tudo que a gente vê O que eu mais gostaria de achar agora É uma fonte de carvão Ou de pedra Porque agora a gente já tem Como conseguir comida No caso, bacalhau E com uma fogueira A gente ia poder esquentar Por exemplo Eu posso simplesmente ficar aqui, ó Pegando vários bacalhais E daí quando a gente tiver uma fornalha Ou uma fogueira A gente pode esquentar Uh, plantação Vamos ver se a plantação dá algo Ah, consideravelmente vários naves Colocadas Ah, opa Acho melhor eu começar a tomar mais cuidado Por onde eu ando Quase que fui de arrasta Ó, ali a gente tem cana de açúcar Será que cana de açúcar vai dar alguma coisa boa? Não Ah, pior que vocês não têm ideia O quanto eu queria arrumar Especificamente carvão Deixa eu dormir aqui Eu tô vendo umas galinhas aqui E eu lembro que a galinha tinha dropado algum item bom Mas Eu não vou conseguir essa aqui não Mas é você, avô? Ah, não era coisa boa Uh, cobre Ah, tá de brincadeira Bom, muitos podem achar que a vida de um youtuber é bem luxuosa Mas a minha atualmente se resume a Quebrar terra pra pegar peixe cru Por sorte, não sei como A gente conseguiu oito salmão assado Então Bom, por enquanto Chega de peixe cru Acabou a miséria Não, né? Nunca se sabia o que vai acontecer daqui a pouco Uh, um biominha de carvalho escuro Isso pode ser uma boa oportunidade Pois sempre que a gente acha um novo bioma Tem novos itens pra conseguir Eu sei que pode parecer loucura, mas E se essa laje dropar pedra? E se essa placa dropar pedra? Não, peraí Por favor Dropa pedra E se inscreve De novo, de novo De novo, 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 de novo, de novo De novo Peraí, se eu descascar esta árvore E essa folha G G Peraí, 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 peraí Quebra 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 Finalmente descobrimos como conseguir pedregulho O item mais básico Porém, mais difícil do mundo Agora a gente faz uma torre aqui De sandstone Eu não sei nem o nome disso aqui Areia vermelha, quadrado, bloco Tô feliz, tô louco Tô feliz, tô louco Quebra esse bloco aqui, laranja Amarelo Laranja, laranja Laranja Bancada de trabalho Fornalha Coloca a fornalha aqui Esquenta Deixa eu pegar isso daqui Pra gente ter mais bloco agora Deixa eu aproveitar pra jogar umas tralhas Tudo fora aqui também Que nós não vamos usar E ó, tá esquentando, hein Vamos pegar mais, aproveitando Em algum momento Talvez a gente consiga alguma coisa de comer Bem melhor Mas por enquanto Isso aqui já vai ajudar bastante Afinal, a gente tem que conseguir Progredir de algum lugar, né E agora que tá tudo esquentado Eu posso finalmente fazer o teste Ah, entendi Tava curioso pra ver o que a fornalha dropava Agora entra a seguinte questão Será que vale a pena fazer a obsidiana Ir pro Nether Derrotar a Blaze Derrotar ele Pra talvez conseguir ir pro Dade Porque às vezes a Blaze Se consegue de outra maneira, né Bom, querendo ou não Se for pra ser algum lugar Eu acho que vai ser lá no Nether Então, acho que vale a pena testar Amamentista Açúcar Glow Oh, Glow Você dá pra fazer um bloco? Pera aí Ah Calma aí Calma aí Calma aí Paya Tudo isso pra chegar em cobre Uh, que GG Enquanto isso acontecia Ficou de noite E de noite Significa Creeper Significa bloco de diamante Então vamos poder dar um upgrade Que é a nossa caranguinha agora Tá, aranha Que virou a pescada Que vira carpete Que vira carpete Que vira vaso Que vira bancada Que vira cogumelo E que vira Uma astralha aí Meu Deus Não para de virar bloco Tá no ciclo infinito aqui Ah, fruta do couro Opa, boa tarde, senhor Diamante Boa tarde, senhor Corrente Olá de novo, senhor diamante Ah, ele explodiu O que o esqueleto troca? Eu não lembro Conseguimos mais um bloco de diamante Acabou que eu tava procurando um rio de lava E eu voltei pra cá E eu acho que eu já passei por aqui Opa, obsidiana Obsidiana GG Pera aí, cara Pera aí, eu vou pro Nether, cara Mano, gente, para Vocês são muitos Eu quero ir pro Nether Tá, era essa flor que dá a lã laranja Pelo que eu vi Bom, temos três já Já é um caminho, né? Ali tem mais Opa, Enderman O que será que dropa? Calma, 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 calma Foi Dropou Laje de Bétula que dropa Baia Tá, já quase podemos ir pro Nether Falta pouca coisa Ó, porque tudo que é difícil e raro Tá aparecendo agora pra me atacar Ok, temos dez obsidianas A gente só não tem uma maneira de ligar esse portal Porém, contudo, todavia Eu sei uma maneira não muito prática de fazer isso Mas que vai funcionar Primeiro passo é a gente pegar um balde da lava Pronto Vamos dormir também por segurança Ó, cara Pelo amor de Deus O cara deixa dormir De novo É a segunda vez que eu faço isso Agora, sem erros A gente faz um portal do Nether Pelo que eu me lembre Pra gente conseguir fazer pegar fogo aqui Aqui tem que ter madeira Aqui vai a lava Vou colocar essa extra aqui também Mas eu não tenho certeza Enquanto a gente tá esperando aqui pra tentar algo Faz a minha botinha A minha calça Meu peitoral E o meu capacete de diamante E ó, tá pegando fogo Só não pro lado que eu queria Será que se eu fizer assim Ele vai pegar fogo do lado certo? Foi Foi GG demais Eu não tinha certeza total se ia pegar Ó, peraí Como que eu consegui esse totem? O que que eu quebrei? Eu não preciei atenção Mas alguma coisa que eu quebrei Me deu um totem O que assim Eu não vou reclamar Deixa eu pegar minha aguinha E vamos pro Nether Aqui a gente tem alguns trabalhos Ah, madeira Basalto Estão Cada Nada Se eu quiser Este bloco aqui pra mim Ele é uma farm de diamante Então caso eu precise Eu sei onde pegar Porque ó Com este bloco A gente faz uma bancada de trabalho Que refina todos os blocos E faz alçapão Com o alçapão Quando quebrar Vai dropar minérios E um molde de ferraria Que eu não quero pra nada Como o brilho dropa o que? Nada de bom É, eu só tô com um pouco de dúvida De como fazer as coisas Porque agora que eu já sei Que os Adramas Não vão dropar a pérola no fim Eu não sei como eu vou conseguir Parar de place também Tava pensando aqui Quem sabe quartzo Acho que não Sabe a escada que o quartzo dá Também acho que não Bom, outra coisa que o Nether tem É isso daqui Que dropou o carpete E minério Que dropou o liberador Ah Peraí, eu tive uma ideia Tudo bom? Nossa, eu tive uma ideia muito boa Eu tenho ouro E eu sei como conseguir mais ouro Com ouro eu posso fazer trocas E com as trocas A gente vai conseguir Pérolas no fim Deixa eu primeiro Aqui fazer então Uma bancada de trabalho Porque daí a gente pode fazer Uma inchada de diamante E quebrar aqui mais rápido Eu só ainda não sei Como a gente vai conseguir O blaze agora Mas já temos um caminho Então eu tô me sentindo Mais inteligente aqui Pronto Temos madeira Agora a gente pode ir pra lá E daí é aquele negócio né Torcer pra não morrer Ah, bloco de magma Uh, massa dourada Deixa eu ver o que ele tá dropando Se ele tá fazendo Se as trocas do pig Tá normal Não tá normal as trocas dele Não era pra ele dropar Um muro de tijolo De pedra musgoso E ele só dropa isso Ah, mas Enderman Você não dropa nada de bom Não quero falar contigo Tá, o que me resta aqui É olhar os baús E torcer pra ter algo bom Vamos ver o que tem aqui Ah, tá de brincadeira Um bloco Eu não consigo nem imaginar O que vai me dar uma pérola do fim É sério Eu tô quebrando os blocos Pra ver as possibilidades E eu achei um interessante Que dropa pão E aparentemente ele dropa mais blocos aleatórios Mas dropa pão Porém até agora Eu não tenho Ah, então é fogo que dropa totem? Ah, isso explica aquela hora Mas eu continuo sem Nenhuma pista Do que vai dar pra gente As nossas pérolas do fim E nem a vara de blaze Porque, né Tudo mudou Descobri como eu consegui Um diamante Não que tenha utilidade Mas descobri Uh, ali tem uma fortaleza Vamos ver o que os blazes dropam Nunca se sabe, querendo ou não O único problema vai ser Chegar lá na realidade Porque é bem longinho E ó, tem outro bachão Aquele bachão Parece que ele tem Aquele baú mais raro Às vezes pode ter algo Mas a fortaleza Também tem baús Então eu quero dar uma olhada neles Ó, ali tem um caminho Até porque esse aqui Tá sendo bem mais desafiador Do que eu imaginava É sério mesmo, gente Fortaleza Quebra esse bloco Quebra esse bloco Quebra essa madeira Nada Vamos derrotar o Magma Cube Toma Escada Ai, ai Pera aí, pera aí Esqueleto Wither Casca Shooker Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Se dropa a casca Shooker A gente pode vir aqui Fazer um baú Fazer uma caixa Shooker Pai Nossa, por um segundo Eu achei que eu tinha desvendado Todo o mistério do planeta Terra Uou 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 Pô, legal Uh, ele troca a armadura encantada Ainda bem que eu tô cheio dos potes, né Ó, agora temos flash pro nosso arco E com mais duas barras A gente vai poder fazer netherita em tudo Tá Blaze é um mob bom de se derrotar Ó Bota encantada Calça também, vou pegar Bota só um peitoral encantado agora O rolê dos blazers Que é o seguinte Eles espaldam muito Dão ótimos itens E vale muito a pena derrotar Sem falar que ele fica zanzando aqui Toda hora Olha isso A gente acaba atacando o fogo do chão sem querer E com isso a gente vai pegando mais totens E agora a gente come esse totem Maçã Falei errado Caraca Nossa, que foi por pouco, né? Poderia ter sido um grande fim trágico desse vídeo Pô, mas deixa um peitoral encantado De qualquer forma, eu ainda preciso de... Deixa eu ver... Duas barras de netherite O que acontece se quebrar um gerador de mob? Agora a gente faz uma pancadinha de trabalho Pega ferro Faz a pancada de barramenteiro Evolui tudo a armadura E a espada Acho que o próximo passo é ir naquele baixão Porque aqui eu acho que já explorei tudo Que tinha pra explorar de bom E por mais que agora seja muito mais forte Já que eu tenho tudo de netherite e maçã encantada Eu ainda não tenho o mais importante Como ir pro fim Este baixão é aquele tipo que tem um lago Nesse lago, bem no meio dele Vai ter uns baús da hora Ali, ó Sério, estamos aqui dentro O que vai ter no baú? Ué Ah, não, valeu a pena vir aqui Uh, outra fortaleza ali Vamos olhar o baú dela Como eu já tô ficando sem madeira Logo, logo eu vou ter que parar pra pegar mais O importante é não esquecer como que consegue só Uh, peraí, peraí, peraí Fungo do nether Ah, vira a placa Que vira Cobre Que vira Corta-mãozinho G G Nível infinito Tá, nova descoberta Baú da fortaleza Pode ter olho do fim Tá Já temos cinco Temos cinco Tem que achar mais baú 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 O novo motivo pra ser feliz é achar baús Já temos cinco Nossa, que desgemos! Opa, que nada É, mas aparentemente essa fortaleza aqui acabou, eu acho Engraçado que na outra a gente não tinha achado, né? Será que foi azar só? Ih! Ah, aqui não tem Bom, como aquela fortaleza não tinha mais nada Eu vou partir pra próxima O que eu tava querendo era aproveitar aqui um pouquinho Pegar mais madeira Ah, não é nesse daqui, é na árvore azul, né? Ah, fazer o quê? Não vai ter como, então Mas vamos ter que achar outra fortaleza Pra conseguir o resto dos olhos O pior é que eu tô sem saída O real vou ter que voltar pra lá A parte que me deixa mais tranquilo É que eu posso ficar me jogando de qualquer lugar alto Porque eu tô cheio de totem E se der problema, eu só pego mais totem, é fácil A areia da alma, o que será que dropa? Ah, botão Pause estratégica pra pegar mais madeira Pra ter como se locomover, né? De lei Lixo, lixo e lixo E quatro packs Agora tem como andar de novo, bora Chegamos em mais uma fortaleza Calma aí, calma aí, cara Uh, GG Tá, temos dez Dez, 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 dez Estamos muito perto Estamos muito perto Estamos muito perto Estamos muito perto O ideal é ter doze Calma Mano, estamos feitos Treze olhos do fim Tem mais? Não O único problema é como que eu vou embora agora Porque o Blaze dropa O meu dia na chorona A real é que eu vou ter que dar um jeito De descobrir onde estava o meu portal inicial O que eu não sei se vai ser tão fácil Mas, tudo bem Eu posso voltar umas partes do vídeo pra ver Tranquilinho Opa Saudade, viu? Saudade, arroba Só tenho que conseguir chegar lá agora Sem ser derrotado E tá tranquilinho Deixa eu fazer aquela ponte rápida Que eu acho que é mais da hora Ponte rápida Ponte rápida Ponte rápida Ponte rápida Olha como que funciona a ponte rápida A gente vai agachando e desagachando pra Não valeu a pena É meio arriscado, né? Como vocês viram Às vezes pode dar errado Mas tá tudo bem Porque como vocês sabem Nada me abala E também Temos muito top Agora é bem fácil Só joga um olho pro fim E a gente vai pra direção que ele apontou Pelo menos uns mil blocos Antes de pensar em jogar de novo Tá Tem uma floresta ali Eu acho que já andei o suficiente Mudou de lado agora Boa e não quebrou Que lugarzinho diferente, né? Honestamente Eu acho que eu tô bem perto Então já vou tacar aqui no topo desse morrinho aqui Só pra garantir Ó, viu? Mudou pra esse lado agora Ih, voltou É aqui Eu já vou cavar pra baixo Daqui pra frente É só alegria, eu acho Espero Tomara Tô desejando isso Comecei a ficar com medo Fiquei confiante Lembrei do meu passado E agora eu tô com medo Não, não Eu tô tomando água Eu tava tomando água Eu achei o negócio aqui, gente Tá bom Agora é só achar o portal Não deve ser tão difícil assim A não ser que o jogo decida me entregar do nada A maior fortaleza do universo Fortaleza não, né? Stronghold Até porque eu nem posso perder muito tempo Porque eu só tenho 12 pães Então eu tenho que, tipo assim Achar e derrotar logo Quem diria, hein? Tá mais fácil pra mim conseguir netherite do que pão Eu ia falar que eu podia ter encantado minha armadura Acabei de lembrar Já tá tudo encantado Tá bom Essa Stronghold é muito grande Olha isso Tem três camadas de porta pra lá Pra lá tem corredor Pra cá tem coisa Opa Opa Ué, não tem botão? Arma Quebra o spawner Derrota todos os silverfishes Será que eles trocam? Lápis lazuli Legal Cara, se vocês puderem parar de nascer Eu ia ficar bem grato Tá bom? E olha, ainda bem que eu consegui mais do que precisava Porque só tinha uma Bom, de qualquer forma Agora você é lixo Vou pegar meu arco Meus bloquinhos E tenho tudo Se eu precisar de algum bloco Todas as endstones dropam madeira do nether O que não é perfeito Mas também não é horrível Vamos ser honestos, né? Tem que lembrar que eu não tenho flecha infinita Mas eu tenho muita flecha Então eu acho que vai dar pra quebrar todas as coisas Sem ter que sequer subir nelas Ó, já foi duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Eu não sei se tá faltando alguma Ah, pior que não Não tá faltando nenhuma Então agora é derrotar o dragão Tá, vamos lá embaixo Bonitinho Pra ficar mais fácil E agora é só dar uma machadada nele Fácil Assim Tá, ele já tá descendo de novo Vai ficar mais fácil pra gente E... Tá indo, ó Acho que não vai dar pra derrotar ainda É Mas agora dá pra ser na flechada Bota só um pouquinho E... GG E com isso zeramos o Minecraft Mas todos os drops são aleatórios Clica no vídeo da tela pra mais um vídeo incrível E se inscreve